As homenagens feitas pelas escolas de samba. Eu sabia que vinha coisa ruim, mas não tanta. Quem ganhou a maior homenagem esse ano foi Satanás. O ano passado botaram Jesus Cristo apanhando do demônio. Vocês lembram disso? Um país cristão. Esse ano não foi muito diferente não. E olha que sendo elogiada pela imprensa carioca, viu? Parabéns, que trabalho bonito, maquiagem 10, estandarte 10, o carro é bom, o efeito é lindo, sensacional. Ah, sabe quem foi? O diretor é fulano. Sabe? O carnaval do desrespeito. Não é não, né? Esqueceram de avisar o povo para não faltar com respeito para as outras pessoas. Mas não é não. Ali, vixe Maria, aquele carimbo, aquela tatuagem, vixe, fizeram, descobriram a pólvora. Acharam que resolveram? Não, isso aí é importante demais. Tem gente ganhando dinheiro com o projeto, viu?